Você já deve ter ouvido falar aquele ditado, pra que dificultar se você pode facilitar? Então tá na hora de você facilitar a compra do seu carro aqui no Carro Fácil. Vem que tem esse super polo sedã aqui, gente, 1.6, 8 válvulas, 2005. É carro completo, com bastante espaço pra você carregar tudo que você precisa. Família vai no conforto, por R$ 21,5 a vista ou entrada e financiamento em até 60 vezes. Tem esse Celto Spirit 1.0, motor VHC FlexPower 2007. Olha só que bacana, tem trava elétrica, tem desbaçador traseiro, ar quente, tem alarme. É realmente pra você comprar já. Olha só que especial, R$ 16,5 a vista ou entrada mais parcelas de R$ 370 por mês. E olha só, Siena e LX 1.4, 8 válvulas, 2009 completo, por R$ 29,900 ou entrada e financiamento em até 60 vezes. Nós estamos aqui na Avenida das Torres, 6307, ao lado do Condor. Telefone 3013-0566 e tem o site www.usadoscarrofacil.com.br. Vem buscar o seu já!